Mas aqui, ó, quem não sabe esse seu lado, já começou a perceber que você manja dos Paranáue de basquete. Manja. Como isso foi acontecer? Você caiu como assim? Basquete. Como que eu caí no basquete? Cara, eu era um cara muito grande, né? Que tentei jogar futebol de salão até os 14, 15 anos. Eu comecei muito tarde no basquete, muito tarde no basquete. E achei no basquete algo único, que me fazia muito bem pra questão do convívio com os outros amigos. Tudo que você imagina o bem que o esporte faz, tipo a competição, respeitar a vitória e derrota, o basquete me transformou num ser humano que eu hoje sou um cara relativamente controlado, porque eu já passei por momentos muito complicados, de vitória, de derrota, de frustração, de coisas que dão certo. Então, se hoje eu vivo momentos na minha carreira que às vezes as coisas estão muito pra baixo, eu falo, brother, eu já fui testado diversas vezes. Porque, obviamente, não no nível do Gui, mas a experiência pessoal com o esporte é a experiência pessoal. De que maneira isso te ensina, né? Então, eu comecei a jogar com... Acho que era ali com 14 pra 15 anos, joguei no Rio Grande do Sul um tempo, até começar a jogar na Sojipa, depois de 3, 4 anos, que é o grande clube durante muito tempo. Foi o grande clube do Rio Grande do Sul, né? Depois chegou a Ubra, que eu joguei lá um tempo também. Mas eu joguei até onde eu pude, basicamente. Durante muito tempo, basquete era a minha vida, era o que eu queria fazer. Sabendo que eu não tinha nem bola e nem oportunidade pra ter uma carreira nisso. Eu não era... Se eu fosse virar profissional, eu ia ser aqueles caras que, sabe, que tá tentando uma oportunidade em Brusque, sabe? Que é o cara que... Eu ia ser aquele cara que ia estar viajando pro interior, pra jogar só as finais dos campeonatos, assim, sabe? Eu não era um cara que tinha bola suficiente pra viver bem do basquete. Então eu joguei até onde eu pude e até onde eu senti que era o meu limite. Eu sempre me coloquei no máximo que eu podia ir. E eu continuo fazendo isso na minha carreira de comediante. Eu quero estar junto com os caras. Então, assim, eu poderia ter sido o melhor do parque. Eu poderia ter sido o melhor do campeonato citadino. Só que eu quis jogar a Liga Nacional. Eu quis me expor nesse lugar. E, obviamente, chegou num certo momento que eu falei, cara, eu não tenho bola, nem estatura, nem físico pra disputar rebote com o Janjão e com o Vargas, entendeu? Você tinha quantos anos? Isso. Quando eu... Quando você falou a... Eu tinha... Já era vinte e quatro. Ah, já era vinte e quatro. Eu joguei até os vinte e quatro, vinte e cinco, assim. Vinte e quatro, vinte e quatro, acho que foi. Sempre lá, não. Sempre no... Sempre no sul. Sempre no sul. Sempre. Com o Sojipa, o Ubra... O Ubra era em Torres, né? O Ubra... Eu parei de jogar um ano de Ubra... Um ano antes de Ubra ir pra Torres. Aí, em Torres, já era um esquema mais... Trouxe uma galera, tinha investimento financeiro, de grana. Aquele ano, eu já não tava mais jogando. Eu joguei um ano com medalha lá. Sim. Joguei uma Liga Nacional pela Sojipa, quando nós ganhamos de Santa Cruz. Que é um... É a grande vitória do meu grupo inteiro de amigos. A gente tem um grupo que é Sojipa 2000, que é do ano de 2000, que a gente ganhou um estadual que não era pra ter ganho. O time da... O time da... De Santa Cruz tinham caras que, pô... Muito superiores e mais velhos também. E a gente ganhou o estadual dos caras. E aí foi pra Liga Nacional sem nenhum dinheiro. E sabe o que aconteceu? Nós perdemos todas as partidas. Que maravilhoso. Todas. Vai, isso é de um aprendizado. Um jogo. Um jogo. Mas nem na prorrogação, nem foi pra prorrogaçada. Foi tipo perder, perdido. Bem perdido. Mas foi se desconstruindo, gente. Porque os caras começaram a falar, brother, eu não vou viajar até Fortaleza pra tomar cacete. Então a galera começou a sair fora. Você tá vendo como ensina pra vida? É isso que você tá falando do esporte. É lá saber que vai perder e vamos perder. E nós, pô, tudo junto. Foi legal pra caralho. Mas assim, no momento que a gente ganhou o estadual, era pra gente ter pego uma grana e trazido gente pra jogar. É, lógico. Só que conseguir patrocínio no Rio Grande do Sul é muito difícil pra um esporte como o basquete, que não tem o destaque que deveria ter. É muito louco, porque o basquete é um esporte que se construiu muito no interior, né? Gui sabe muito bem disso. É porque as empresas que querem entrar no mercado de franca, o que eles fazem? Dinheiro no basquete. A empresa que quer local de São José do Rio Preto, entra lá. No Rio Grande do Sul, nós éramos da capital. Então, assim, é muito difícil. Nós tivemos... Pra você ter uma ideia, a Sujipa teve patrocínio da Pepsi um ano. Pô, Pepsi é uma puta de uma marca. Então, assim, pra gente convencer a Pepsi a patrocinar um time do Rio Grande do Sul, a gente nunca teve dinheiro. Então, nunca foi um grande polo. Mas aí a gente se virava.